Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Ah, obrigado, Sr. Celestino. Essa aqui é a Marília, viu? Uma amiga minha. Marília, Sr. Celestino. Prazer, Marília. Olha, Sr. Celestino, o senhor precisa pedir pra prefeitura fazer uma rampinha na calçada aí em frente, viu? Porque se vem uma outra pessoa aqui de cadeira de rodas, não vai conseguir entrar na sua venda, não é? Mas é que não vem tanta gente paralítica assim que justifique a obra, não é? Sr. Celestino, não é assim que se fala, não é? Não é paralítica, é pessoa com deficiência. Ah, tá bom, meu filho, desculpe a grosseria. Não. Então, não vem tanta gente assim com deficiência que justifique a obra, compreende? Mas quem sabe, Sr. Celestino, se o senhor não faz uma rampinha aí na frente, se eles não aparecem mais, hein? E aí, como é que foi nas provas? Ah, acho que fui bem. Só me dei meio mal em química. Química. Ah, eu também. Mas acho que vai dar. Ah, legal. Bom, tô indo. Chiquem, carabalho. Ah, maluco, venha. Venha, venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Pega, pega. Vamos, venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Eu já mandei fazer a rampinha na entrada da venda, viu? Ah, Sr. Celestino. Ah, Sr. Celestino. O senhor precisa pedir pra prefeitura fazer uma rampinha na calçada aí em frente, viu? Porque se vem uma outra pessoa aqui de cadeira de rodas, não vai conseguir entrar na sua venda, não é? Mas é que não vem tanta gente paralítica assim que justifique a obra, né? Você, Celestino, não é assim que se fala, não é? Não é paralítica. É pessoa com deficiência. Francisco tem razão. Chamar uma pessoa de paralítica ou deficiente não é nada simpático, não é? Uma expressão muito usada atualmente é portadores de necessidades especiais. Apesar de correta, essa expressão pode causar uma certa confusão. Afinal, que ser humano não tem necessidades especiais? Todos nós, não é mesmo? Então, como se referir a essas pessoas? A forma mais adequada é pessoa com deficiência. Ainda existem preconceitos e várias formas de discriminação contra pessoas com deficiências, mas muitos direitos já foram conquistados. Com o empenho de associações especializadas e a solidariedade de muitos cidadãos, já temos hoje mais atenção na área da saúde, da educação, do direito e do lazer. Mas quando se fala em trabalho, vamos mal. No Brasil, 98% da população com deficiências está desempregada. Os empregadores ainda têm preconceito e discriminam os portadores de deficiências. Mas, felizmente, temos exceções. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, infelizmente, eu tive muita dificuldade. Porque as empresas batiam as portas pelo simples fato de eu utilizar cadeiras de rodas. E a empresa, como não tinha adaptações, nem pegava meu currículo. Muitas vezes, até pegava, me ligava. Quando eu dizia que eu usava, que eu utilizo cadeiras de rodas, eles já dispensavam. Diziam que não precisava nem para a entrevista, que nem aprovada eu seria. Eles me avaliavam pelas minhas limitações, não pela minha capacidade intelectual. E isso fez com que eu ficasse muito frustrada em relação a isso. Mas eu continuei lutando, perseverando, estudando, porque eu acho que isso é muito importante na vida de um ser humano. Nunca desistir dos objetivos. Realmente, a Luciana tem dado exemplo de superação. Ela conhece muito bem a informática, nos ensina muito, supera. Eu acho que se a pessoa realmente traçar um sonho, um desejo, um objetivo na vida, eu acho que a pessoa se enxerga longe. Basta lutar. Com todas as dificuldades que teve na vida, ela realmente conseguiu superar. Ela está fazendo faculdade, está se formando, está aguardando a convocação para o cargo de nível superior da empresa. Então, eu acho que é uma pessoa que, muitas vezes, desperta outros sentimentos em nós mesmos. De perceber, nossa, eu posso ser muito melhor do que eu sou, com certeza. Então, é uma pessoa que nos trouxe a vontade de melhorar. Cada vez mais com o exemplo que ela trouxe de vida. Em São Paulo, a Fundação Dorina Novil, realiza um importante trabalho com pessoas com deficiência. Sua fundadora, Dorina Novil, se dedica desde 1946 a esse trabalho. A necessidade foi quem comandou o início desta fundação. Aliás, todo o trabalho verdadeiramente social, de desenvolvimento social, de responsabilidade social, é nós fazermos para as pessoas, para uma parcela da população, aquilo que ela tem necessidade. Não é o que nós pensamos que é bom, por exemplo, eu acho que para os cegos é bom fazer livro, não. Era porque havia, nós tínhamos necessidade de livros. Nós temos a imprensa Braille e os voluntários que transcrevem em Braille muita obra de ficção, mas da própria literatura brasileira ou portuguesa, enfim, das nossas origens mesmo. Muitas pessoas com deficiência têm encontrado no esporte uma forma de se divertir e melhorar sua saúde. E de competir também. Desde 1960, acontecem as Paraolimpíadas. Jogos e competições para atletas com deficiências, sempre nos mesmos países e logo após as Olimpíadas. O Brasil tem vários destaques na história das Paraolimpíadas, como Carla Cardoso, no judô, Adria Santos, no atletismo e Clodoaldo Silva, na natação. Barcelona, em 1992, Ventos Medley, Atlanta, em 1996, foi em 100 metros de peito. E apenas chegando, apenas em 2004, foi em 100 metros de peito também. E vai ter espaço aqui para daqui a quatro anos entrar, até aqui, se Deus quiser, douradinha. Mas, na verdade, o que se faz ainda é o mínimo. Falar, todo mundo fala, não, se fizer um exemplo, tal, todo mundo fala. Isso é lindo, quando chega para a Olimpíada, todo mundo fala que a gente é um exemplo, que precisamos ter mais apoio e tal, mas quando passa para a Olimpíada, a gente é esquecido. A gente é lembrado de quatro anos. O Comitê Paralímpico sempre coloca uma fase forte, quando chega perto das Paralímpíadas, né? E só que eu também tenho a minha. A minha, para mim, é que o limite do homem depende da sua coragem. Então, quem tem coragem, tem força de vontade, a gente supera qualquer limite. Nós vimos que Libras e Braille são linguagens especialmente criadas para portadores de deficiências. Mas existem várias outras linguagens. Repare, por exemplo, como as histórias em quadrinhos utilizam linguagem verbal e não verbal. Os desenhos mostram as situações e os cenários não precisam ser descritos por palavras. E podemos distribuir os personagens por meio de balões. As falas normais vão num balão assim. Quando a personagem está pensando, o balão é assim, como uma nuvem. A matemática também é uma linguagem. Por meio de símbolos, podemos nos comunicar usando uma linguagem concisa, precisa e universal. Todas as ciências usam a matemática para se comunicar. Francisco, para fazer a rampa nesta cena, misturou cimento, areia e água. Para fazer a rampa, ele poderia colocar na massa, ele poderia usar medidas, o litro e o metro cúbico. Quando lidamos com pequenos volumes, normalmente usamos o litro, representado pela letra L. Uma garrafa grande de refrigerante, por exemplo, tem dois litros. Para grandes volumes, podemos usar o metro cúbico. Uma caixa d'água de mil litros, por exemplo, mede um metro cúbico. Cada ser humano é único. Respeitar e conviver com pessoas com deficiência é respeitar as diferenças que existem entre nós. E respeitar as diferenças é fundamental para que você se respeite como ser humano e conviva em paz com o mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti